Música Ai professora, me desculpa, eu sei que eu tô atrasada, mas é que quando eu tava chegando na porta da escola um povo cagou no meu ombro, aí eu fui obrigada a ir voltar até a minha casa pra trocar de roupa O meu micro, ele pegou um vírus e comeu o dever de casa Ai eu sei que eu tô muito atrasada, mas sabe o que que foi? Eu parei na loja pra comprar uma Nutella pra senhora Ah, o meu telefone, é o meu telefone ele também pegou o vírus, eu acho que era o mesmo vírus, sabe? Ah, teve um acidente na rua Ué, mas a senhora tem certeza que você passou o dever de casa, porque... Então eu acho que nessa hora eu tava no cojeiro, só pode ser Ah, teve um caminhão enguiçado no túnel Olha, eu vou te contar um segredo Eu não pude fazer uma dever de casa, porque... O meu quarto é assombrado Ah, teve uma enchente no túnel Ah, professor, não deu pra fazer, porque... Meu pai chegou muito tarde do trabalho Sabe o que que foi? É que... Eu pensei que era domingo Escuta, um gambá entrou pela janela e comeu a minha mochila Sabe o que foi? Meu, o despertador quebrou Olha o dever de casa Olha o dever de casa Ah, a folha tá em branco, né? É porque eu acho que talvez a tinta, ela tava muito quente e a tinta sumiu Sabe o que que é? É que tinha muita neblina Aí o aeroporto fechou pra pouso e decolagem Ué? Tava aqui... Tava na minha mão agora, né, gente? Tava na minha mão agora, só que... Essa ventaninha, né? Deve ter levado o trabalho Sabe o que que é? É que quando eu acordei, o pão tava no freezer Aí demorou muito pra descongelar Um miquinho Sabe aquele macaquinho? Então, ele entrou pela minha janela e levou o dever de casa Sabe o que foi, professora? É que tinha muita ressaca no mar E eles não deixavam os gigantes Ah, lembrei É porque eu tava fazendo dever de casa no carro Aí a janela da minha mãe tava aberta Aí o vento chegou e... E levou o dever de casa embora É, o mar estava impróprio pra banho Ah, o dever de casa, sim, é claro É que a minha mãe, ela fez o dever de casa todo errado Aí, pô, eu tive que... Jogar fora, né? Sabe o que foi, professora? Eu tava aqui na escola bem cedo Só que eu fui pra aula errada Teve infiltração no meu quarto durante a tempestade Aí... O dever de casa meio que... Molhou Professora, eu tava na escola aqui bem cedo Só que ele tinha um cachorrinho abandonado Aí eu tive que salvar ele Ah, sim, o dever é que tava meio ruim Aí eu usei meus poderes Foi isso que aconteceu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri